Música Eis a minha leal companheira Porque sabes me compreender Entre todas tu foste a primeira E és a última que quero perder Foste a minha melhor professora Promotora da minha razão Assistente de cargos omissos Secretária dos meus compromissos Empresária do meu coração Comparando as mulheres que vejo Tu não tens semelhança qualquer A pureza contida no beijo No caráter que tens de mulher Ao dormir em teus braços com calma A minha alma desprende-se ao léu O autor de quem tanto confio Fez teu corpo com curvas de rio Nos teus olhos Pois tinta do céu Música Respeitar-me se for teu propósito Saberei te dar muito valor Fiz do meu coração Fiz do meu coração um depósito Pra guardar nossas juras de amor Eliminas a minha carência Na ardência do teu corpo grácio Jamais nosso real será lenta Que por mais que o destino pretenda Destruir nosso amor não é fácil Música Como é bom quando estamos a sós Sem desvelo da vista de alguém Nosso amor terá fim Porque nós não seremos eternos também Por amor teu amor já é meu E eu sou teu se me queres assim Se eu disser que te amo não minto Nem preciso dizer-te o que sinto Que os meus olhos te dizem por mim Que os meus olhos te dizem por mim Por amor teu amor já é meu E eu sou teu se me queres assim Se eu disser que te amo não minto Nem preciso dizer-te o que sinto Que os meus olhos te dizem por mim Que os meus olhos te dizem por mim